Depende do teu mousepad. O meu mousepad que eu tenho aqui, eu aconselhava a trocar a cada seis meses, um ano. Eu já tive quatro desse daqui. Pai o coletinho, não. Pai o coletinho. Ai, ele tá com mole, velho. Legal, o cara deixou meu coletinho com um de HP. HP. Parece no mobile os gráficos. Ah, tudo a ver, né? É igualzinho. Até porque mobile tem porta e janela. E vidro. Com o cabelo eu não vou... Hã? Batiu. Estou... Engasgando o cabelo do tamanho desse cabelo. Filha, meu, mal. Claro que tem... Tem nada, velho. Tamo, doctor. Eu não. Jogando no low do low. Tudo very low. Tava usando textura no médio, mas tirei porque tá jogando screen. Tava muito largado. Ajuda o input layer e fica menor. Mas... A imprensa tá mais liso. Agora tem? Atualizaram as canetas? Ah, eu sou dos tempos antigos. Mas nunca joguei mobile. Hã? Olha o que falaram aqui. Tem vidro agora. Não importa. Prepara que não deve ter. Jogo torto. Pois é, Oclutza. Memória RAM ajuda muito, mano. Inclusive, cara. Que engraçado que tu falou isso. E... Eu tô sentindo que meu FPS tá cada vez pior também nessa merda desse jogo. E eu vou comprar uma memória nova também. Na real, eu vou comprar a mesma que eu já tenho. Na real, o que eu vou botar é 4, né? Tem duas memórias de 8. Eu vou botar 4 memórias de 8. Aí vai dar 32. Ah, eu acho que não. Tô com o meu amor, coração. Ah, deixa eu do jeito. Vamos ver se melhora. Dizem que o Ryzen... Dizem que o Ryzen com 4 pentes fica... Fica. Vamos ver qual é que é, velho. Porque... Sei lá. Sei se foi uma boa decisão de comprar dessa merda esse Ryzen. O que? Como esse cara me deixou com de vida, velho? Ok. 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 Atrás da matar o cara, velho. Merda, velho. E vai ficar atrás hardando assim Do nada, porra Eu toquei tiro no cara Aí do nada, eu tava com um de vida Tá ligado? Eu não sei se esse cara tinha kit não Mas eu dei muito mais de 5 tiros nele Não sei se esse cara tinha um i9 Não era bom pro i9 O i9 era bom, mano Só que ele esquentava muito Direto tava batendo 100 graus meu i9 Esse dava tela azul pra caralho O meu FPS máximo assim Eu fico com mais FPS no Ryzen Agora Porém Porém ele desce mais, tá ligado? Ele aumenta mais, só que ele desce mais também Com o Ryzen lá, com o Intel Eu não me lembro de bater 80 FPS Com esse aqui eu bato 80 FPS Ah, tá sem bala, essa merda Porque o bagulho esquece de ficar Porque o bagulho esquece de ficar, né? Ah, tá sem bala, essa merda Eu queria ter comprado os sete de décima segunda Acho que tinha dado melhor Não tem bala, não tem bala Não tem bala, não tem bala Eu vou dar pra gente Eu vou dar pra gente Deus, cara Outro time, véi Pode tá sólido Tem que virar com dois times ao mesmo tempo Beleza, Russo Ele molinho foi da onde, mano? Não me lembro, não, 430 de dano, uma kill só Foda Vai jogar agora ou não? Quer esquentar mais? Quer que eu start mais uma? Bovamo 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 Ah, eu já entendi Ele tá em squad já Entra aí Vai chamar o Bruno Hoje não, acho O Bruno queria jogar um outro jogo com ele Um jogo de comédia Eu já tô no discord aqui, véi Eu ia fazer o que? Eu ia mijar Trocar o título da live? Vou trocar o título da live A pessoa vai achar que eu tô jogando o Homem Squad ainda Agora eu vou jogar solo do Brinks? Do... O que que eu bato de título? Do... Do amor? Já tinha falado pra ti Que provavelmente tu não ouviu por causa do amor Gente Pronto, não Aqui do nada, véi O cara é bem raro Deus me livre Eu tô meio cansada E vai ser muito pesado pra ti, amor É É sério Eu tô podre Eu tô morrendo Ah, tu que sabe? Vamo ver Vamo jogar umas aí pra ver qual é que é Tá Não conta comigo pra nada É Bota o streamer, mano Não esquece de ir no meu repique É o que tem aqui no teu, na real Não É bebezinho Tu vai devagarinho Aí quando eu ver Eu já tô lá na frente Olha que eu tô lenta, viu? Meu cérebro se foi embora Tadinho Mas ela tem 400 cabeças na live Quem quiser dar uma força aí pra minha namorada Explamação ali Me segue ela lá aí na Twitch Caralho Foi só eu falar isso Entrou o Phelps Nossa, o que é isso, véi? Mestre Phelps O homem Amor, tá saindo muito nervosa o teu mic, véi Sério? All time Nossa Valeu, Phelpera Tamo junto, pai Puta, Discord Gank do Monstro Pô, ia lá mijar, né, cara? Agora nem vou lá mijar Nós, Phelpão Tamo junto Fazer que tá chegando aí Sejam bem-vindos também Obrigado que vocês estavam vendo um CS de alta qualidade Aqui vocês veem um PUBG de alta qualidade Se quiser seguir aí Melhorou a vida? Acho que melhorou Não tô mais escutando minha voz Muito, muito obrigada pelo follow Talk Kid VN Como é que vocês estão, gente? Gank Kid Frog Quase uma semana sem fazer live E hoje Só que eu tô O suco Da merda, galera Já que o segurou faz mal Caralho 20 segundos pra estar Tão agora Ué, eu não tava mutada? Não Sério? Normal Pô, Phelpão Metei um ganho Que mil cabeças aqui Monstro Tá louco Brabo Tá botando frog? Nossa, véi Eles não têm arrumado De tudo que é jeito O Mickey aqui na live Só que eu não consigo Tô aumentando o bagulho Do ruído, né? Tá saindo tudo que eu falo Tô lembra? Clica o botão direito Ali na propriedade Vai em filtro Redução de ru Não, é aí mesmo Bota isso daí em 20 Ou 19 na real 20 Por aí Fala aí, amor Mor? Hum Fala alguma coisa aí Só pra ver se tá saindo tudo na live Alguma coisa Alô 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 Não Sabe? Eu não sei se eu consigo fazer isso Deve dar mó trampa Mas depois eu vejo lá Depois eu tento arrumar Nossa, do nada Do nada O negócio aqui abriu Sei lá Tipo Windows É, como se eu tivesse apertado Windows Aí eu tô muito apagada Tadinho Tadinho Tado deve ter apertado Ah, mas eu não apertei Tô indo aqui embaixo Depois da volta eu vou atrasir Tu vai me ter esse louco? Ah Ah, entrou com uma arma Tô indo atrás Dá pra levar Os dois Pode dar volta Ai, o cara na frente Aqui? Aham Não, é aqui Tá puxando aqui Você vai ter que curar com MT Parece que é por fora Eu tô aqui na frente Pra ver a mira Vem em cima Que tá puxando esquerda Eu tenho uma bangzinha Pra fazer a tabelada Vou deixar a gente cega Do jeito que eu tô jogando hoje Trapa a bang, então Dropa a arma, amor Não, eu sei Relaxa Relaxa Eu tenho a bang ali Eu só peguei o MT Eu tô aqui Dá cara, dá cara Só que eu não show uma bang O cara no castelo Fiquei em cima no castelo Tá, ele tá aí na... Vamos puxar esse da 12 aqui então Cadê a bang? Vou pegar a bang Deixa eu bangar uma Aqui dentro do cortinho Passa pulando aí Não Não, o cara Peguei meu que bem na hora Nossa, vai que medo Ele tá de 12, amor Acho que ele foi rilar o meu Lá no castelo Cura com MT Cura com MT Quero usar o kit que eu tenho Vem A cura aí Depois me cura Tá em cima Tu não tem cura? Usa a cura em mim aí Eu só tenho o kit Eu não uso Tá, eu tropei bandagem Agora eu vou usar o kit Usa aí Tá aqui em cima, cara Morreu Pode usar bandagem Ele morreu Falta os dois do castelo Caralho Tá Tem outro kit? Não Dropei aí, ó Indo na bandagem Falta os dois do castelo agora Eles devem estar puxando O cara não tem uma cura aqui Aqui tem Tem, tem Pega aí, pega aí Não Não, usa o kit, pô Ah, tu já tem Tá Deixa eu Usa a bandagem aqui em mim, então Se eu tiver três Shakepad Viu Mas coisa aí Tentei mais pro ladinho aí Pra eu passar Vem vindo, vem vindo Agora é Ele tá ali na escada Caralho Caralho Ele tem outro kit Vou encostar Passa pulando ali Vai, vai Passa pulando Ele tá na esquerda Mais um Meu Deus Pra porque então Ah, nem preciso Não preciso A gente hoje Tá foda Gurizada Tá foda Acho que o pai tá aqui É, tô te falando Chama mais alguém Que eu já tô podre Não tô raciocinando Os raciocininhos Raciocinados Deu Enquanto não dá dano Cara Até tá, né Você precisa acertar tiro Pra Pra matar Ai, hoje já é isso Minha mochila dois aqui Tá que não carrega nada Eu dropei o que tom aqui Se quiser Eu quero, amor Colete dois aqui Tu deve tá precisando Não, eu tô de colete Colete três É, eu peguei no corpo Caralho Pegou no corpo do cara lá Que eu matei antes De HS, né Safada Não, senhora Eu peguei Tem um assistido aqui, por cá É O cara fechou a lancheiria E foi jogar O nick dele era Brunão Lancheiria Ó, deixa eu Mais sniper aqui Quanto kit tu tem, minha vida? Quanto kit Onde é que tava? A seis Tá, na piscina aí Então faz a boi Que eu tô com zero For you Thank you Amor, eu tô com muita vontade De mijar, véi Ó, o IPX aqui, ó Dá um coverzinho Pra eu lá dar uma mijadinha Entra aí no... Se me matar é ghost, hein Chegar alguém aqui Chegar alguém aqui Pra nos matar é ghost Já volto Você fez toda a jogada Que... Ali não tá sabendo Que prog matar É isso, cara É isso, cara É isso Se a namorada é melhor Faça toda a play pra ele Só pra gasquinha, entendeu? É o baito e ele mata, gente Ah, comparado a viril Não... Não tem nem comparação, né? Que frase contraditória Imagina o cara tá lá E acertar uma bola aqui Virar massa Ali Se você morrer antes Da frag volta Ah, antes da frag voltar A usa o piseleiro Claro Ainda bem que não deu dano Isso Será que se eu ia lá pegar o kitão? Ai, gente Será que se eu tirar ele Antes dele voltar Ele vai perceber Oh, pior que eu não tava mirando nele, velho Eu tava atirando em cima Eu atirei aqui E caiu na cabeça dele Eu não tenho cu Amor, aconteceu um acidente Aconteceu um acidente? Por que que meu capa tá ameado? Porque eu fiquei atirando a panela pra cima E ela caiu na tua cabeça Tipo Você não pensou em ir lá E pegar o MT Me curar E fingir que nada aconteceu? Eu pensei É tipo assim Não, não vai fazer de novo Não, não Eu tô te mostrando o que eu fiz Eu tirei pra cima E aí caiu na tua cabeça, velho Tem um capa no robô aqui Tô safado Acontece O capa dele tá em 50% Caraca Pior que foi sem querer Eu tava só testando o negócio Ainda bem que não é meu colete Verdade Nossa, velho Minhas mãos tão congelando agora Lavei as mãos Vou lavar Caraca Tropeira tá na live ainda Olha pra jogar um pubzinho Com o CS jogar um pub Com o CS Vai tá muito ruim Cinco anos sem jogar Não, tipo Sem jogar mesmo Assim Eu tô uns cinco anos Mas Joguei de vez em quando Aí começo do ano Joguei um pouquinho Dei uma brincada Jogar firme assim Faz cinco anos Jogando com o subs amanhã 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 não sei o que eu vou fazer não Tem que ver Se a gente não for sair Pra te É Tem que falar com o pai Pra nós sair Eu te estriou, gente Que estriata Eu tava dando tiro Mas eu não sei se era Que em São Mário Tinha um Tá com que gripe, hein Ralf Jogou o campo CS já, Mestre? Não, Júnior Era Era criança quando jogava É, Bracha Muito obrigada pelo follow Seja muito bem-vindo Até jogava bem Mas não a nível profissional Bag 3 aqui dentro E capa full Chega Muito frio, vai Amor, eu tô pensando A gente acha que não tem Ninguém aqui, não Sei lá Sei lá Não vejo Não ouve Tem que catar um carro pra nós Não cheiro Ah Mandei o X aqui Carro aqui, ficou limpo Ai Diz vou-se Tá bem-vindo Amor, Mestre Tchau 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 Pode anotar que tu vai me ver no Mundial um dia, o NKP Cris. Como é que passou o avião? Passou uma merda né, passou pro outro lado. Sei lá. Mas, sabe o que tem gente aqui? Demorou 3 horas no banheiro, já de frio, velho. Já foi já, velho. A de coberta é impressão não. Essa porta é aberta. Não, não, eu já achei que tinha visto uma coisa espagadinha. Hoje não vai ter ninguém pra cá, não. Ainda tem que ir pra cá, velho. Caraca aqui. Oi, VT, oi, chama... O que é o squad? Eu e VT? Eu tô aqui com o Merreirinho hoje. Como é que cês tão? Cês tão bom? Tem um carro ali, velho. Tô esperando a realização de passar. Acho que tem cara no escampão, gente. Quem? Nossa, atrás. É split que isso daí é 2x2 hoje. É hunt? Como 2x2, como é? Não é duro? Ah, é duro. Ah, é duro. Pô. Senhor. Entra, entra. Não, dá pra entrar não. Esmaca uma no carro e me cura. Dá pra ir aí? Sim. A gente pode mostrar outra. Não? Tá bem, tá bem, tá bem. Eles pegaram a mirada e tão puxando. Pode parar na negativa do 1. Mas eu acho que vai crashar na casa. Oh, me curar aqui atrás. Vou passar. Parou na casa, hein. Eu não cheio aqui. Ele tá com esquerda. Não, eu não cheio. Eu passei 1. Eu passei 1. Duando a smoke. Ah, não é decoinho. Eu sei que eu acho que... Que? Eu noquei uma dia, amor Se quiser resolver, fica à vontade Cada um, dois, três Ih, não dá Amor, aí fica difícil, cara Me concentrar, velho Ó, nocou que eu noquei Ele já clicou Ele vai faltar três segundos pra ele ir lá, amiguinho dele Já vou puxar com uma banha Tá cego atrás da casa Já passou pra casa Pô, amor Eu achei que eu tava aqui, é da um É da um, só caiu umas oito vezes lá em racino Mas tava aqui, é da um Nossa, eu também, o cara me deletou com essa Scar pedida Scar pedi Tadinha, velho Carelli Carelli fofinha Ai, é fofinha sim Amor, ainda não tem mais smoke Quer passar lá no loot? Lá nos outros loot Passa birico aí Passando Tem aqui? Tem Eu dropei duas no final do loot Que eu peguei sem querer Tem três na real no final do loot Ah, já tô com três agora Mais três aqui Gente, eu dei pra mim o M24 Se eu me der um de AR, eu dropo de sniper Pega aí, afinal do loot Bora, gata Vai, não vai vir ninguém daqui agora Ai, velho E aí, VT? Pior que eu já tô jogando meio Meio, meio, meio hoje, né Daí esse frio eu não consigo nem atirar, velho Parece um pincher atirando Que isso, amor Eu te amo toda Pincher não é aquele cachorro Peinho pra caralho É aquele cachorro pequenininho É aquele cachorro pequenininho Que, tipo Que tem o focinho meio torto Ó o carro aqui na frente Os dois tá muito miados Boa, né Nice shot Noquei o... Ali, ó Tô curando atrás do carro Não era que você... Tum Nossa, ele dele Eu tomei o coletão, velho Pega o carro e vai lá Pega o pezinho Pega o carro deles A gente veio e te detonou Eu tenho um É mais bonito que você Ó É, a gente detonou o carro É, imaginei Olha o smoke aqui pra reforçar suas Minhas? Ué, não foi do que fez o smoke? Foi o cara que morreu O cara que morreu O cara que morreu Pelo O panoide Nossa, você tá com as mãos geladas Eu também O carro também não tá muito... Favorável Vê se a Martinha droga um panoide Ei, pô, mer Valeu, 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 valeu Pá O cara grosso com o carro Falou o Clip, obrigado pelo Clip de chamar agora sim Eu fiz que formulou uma frase inteira E a moto? Ele nunca mais se viu, tá lá na frente Eu tô lá na frente Duvido Eu também Mas é tenteada livre, né? Tenteada Ah não Claro Devem ter parado Vou abrir pela esquerda aqui, amor Eles vão estar aí dentro já, cuidado Eu abri pela esquerda Tá lá atrás, hein Vale pra não cair aí Matei na smoke Caraca, só pega assiste nesse cara Nossa, era um caminhão Eu achei que era um cara Que susto Carai, irmão Caminhão com o cara Tinha que ser muito grande Pra parecer um cara Assim, a visão, né, amor Pega a visão Tem que ter um cara com o caminho Nossa, ainda não tá bem Tem que ter moto É a mais linda do mundo, quem faz? Porra Porra Se fosse transformar É mesmo, é mesmo Ah, vem Morremos, perdemos Não, o cara é nobe O cara é nobe O cara é nobe O cara é nobe Vamos vivo Obrigado, cara Obrigado por nos deixar vivos, cara Ele quis, amor Ele quis muito nos deixar vivos É Ele é o meu colete Entra na moto aí, então Na real, eu queria noca 1 primeiro É, eu acho que Sei lá, velho Ah, tá picando lá Noca 1 Noca 1? Eu gosto de ter confiança em mim Eu não tenho visão, amor Tô picando Não, eu tô errando Ah, eu tomo dois, três Não cai Errei o outro Saúde, minha vida Vai, tá aqui, ó Vai ter mais um fim Fora Fora Tem mais cara atrás, hein Nossa, eu não sabia Pera, amor Eu só quero a mil E ele tá me... Nossa, velho Era o que eu tê esperado Que tinha cara lá, na real A gente tava tomando tiro deles antes É? Eu sabia deles Mas quando eu olhei Eu vi eles dois no meio aberto Eu ia avisar E o Caio Ai, velho É culpa da moto, gente É culpa da moto Contra o dois Desce pra direita da moto Contra o um pra esquerda Desce pra direita E a moto começou a bombear Pra um lado Ai, velho Mata eles, amor Vai deixar assim? Vai deixar me matar assim mesmo, parça? Ai, ai E aí? Só vai ser Ah Nossa, o cara tá de Lynx Ai Nossa 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 Vamos lá. Vamos lá. O teu amigo, cara. Teve um milhão de tempo. Ô, Frog. Oi. Se quiser ruxar, mano. Ah, cara. Eu fui curar. Valeu. Ah, NT é nóis, é nóis. Valeu. Cara, ele não rilou amigo, cara. Tem muito tempo pra ele rilar. Eu achei que ele já tinha rilado, por isso que eu não puxei antes. Eu tava na esperança de que era dois ainda. Queria entrar pela janela. Ia ser muito lindo. Ah, eu tirei o capa. Ah, matei. Tá mutado, sabia? Tá mutado ainda, véi. Tá mutado ainda. Tá mutado ainda. Mano, eu te mudo que tu disse que eu tô mutado. Mas tu não tava... Eu tô ouvindo do teu do meu lado falar e não tá saindo a voz no Discord? É que eu tive que baixar a Sense porque alguém tem um megafone na goela. Né? Ah, eu dei capa no osso, seu violino. E aí eu roubaro minha kill. É, por... Hum... Ó, ó, ó. Aqueles caras que tu matou aí, eles não tavam mirando em outra pessoa aí pra trás? Caralho. Pode ser, hein? Nossa. Tem capa. Tá de capa a dois. Ah, é? Tô cego, então. Perdão. Quê? Ela tomou três tiros no peito, véi. Continuou me dando capa. Me deu dois capa. Que isso, véi? É o que eu fiz da vida. É o que eu fiz de tudo. E eu tava num pixel muito difícil do cara me acertar, véi. Caralho. Vou tentar arrumar aqui um pouco. Segundo... Caralho. Cara, vim de cozinha essa daí. É pra assinar a Steam do mano, hein? Dois caras de dano. Alô, alô. Tá saindo minha voz na live? Amor, fala alguma coisa. Alguma coisa. Tá de boa, seu amigo. Ah, eu queria ver na live, pô. Assinada a Steam lá, mestre... Matheus. Matheus. Ó, Matheus é bombadão. Sabe por que sempre que eu inicio o PUBG, a tela não fica cheia e fica em borderless? Não altera em nada. É sempre quando tu abre, aí depois tu vai lá e bota full screen. E aí fica safe. Até a resolução que tu usa, depende da resolução que tu usa. Ai, que frio. Ah, sério, hoje tá demais, velho. Que isso? Amor, não quer me dar um pouquinho do ar? Por favor. Direct X11, Gabi. Legal, ar. Domo arigato. Amassado. Pior que eu amassei o cara. Só que o cara me amassou muito firme de volta, velho. Mesmo que você, mas sempre usei e só nos últimos dias. Ah, verifique ter dado os arquivos se tu não fez isso. Mas também não acho que possa resolver isso, não. Capcom, lá onde? E base, mas um pouquinho mais safe. Vamos escola mesmo, azar. Daqui a pouco eu esquento um pouco a mira. Fato que eu fico muito tempo sem jogar, eu volto toda perdidona, sabe? Por que a tua canta com o zoom? Pois é. Oh, tá vendo? Eu não apertei literalmente nada e abriu coisa do Windows de novo. Literalmente, eu tava, tipo, no W. Aperta FNF10. Vai cair errado. Oxe. Amor, caguei. Apertou FNF10? Aham. Passa um negocinho no volume. Volume. Vai cair piscina? Eu, não, eu vou cair na segunda dar, na varandinha. Tô bem aqui se conseguir. Tô bem sem arma, isso sim. Tô bem, eu lá também. Ai, eu queimtei, amor. Já tem cara aqui embaixo, pra caralho. Óbvio que o cara já tá pegando atrás. Aqui na frente do quarto. Tem que curar ainda. Tá roxando ninguém, hein? O que é isso, mano? Eu amassei o cara e o cara me matou, velho. Não, sim, cara. Ó, música? Que música é isso aqui? Blef. Do MC U. 60 de dano no cara. Pô, segunda vez, enquanto eu tô caindo, que abro o negócio do Windows. Clico o Windows agora. Carro FN, aperta o... Agora aperta o Windows de novo. Não abre mais, nunca mais. Viu? Tá, e manja. Tu ativou o game mode do teclado. Aí, tenta dar o TF4. Por quê? Por que que eu confio em ti? É foda, né? Quando a gente gosta da pessoa, a gente confia na pessoa. Pra quê? Ai, cara. Pra quê? Eu não sou confiante. Aperta o Windows. Não. O Windows, pelo menos, não aperta mais. Ao vivo. Ao vivo. A gente vai, a gente confia na pessoa. Obrigada. A pessoa faz isso. Aí, depois, fica solteiro e não sabe por quê. Caralho, pesado. É dormir no sofá. É dormir no sofá. Um joguinho diferente, o Rusto diz? A música vai ficar assim, não, 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 até o final. Eu não sei. Eu queria chamar a Guerreira. Eu queria convencê-la aí pra... Não vou. Pra jogar um jogo de terror. Não vou. Não. Que é geada. Como assim? Amor, tu não tá me perguntando isso, né? Sei lá que porra que é geada, velho. É coisa de frio? Sabe quando tá muito frio, assim, depois? Não sabe por que tu não acorda cedo. Tu acorda cedo e o coisa tá branquinho. Ah, neblina. Neblina. O chão branco. O chão. Então, tem um negócio que a gente chama de sereno. Que é a urvalha mesma merda, eu acho. Sereno. E aí, essa porra. Ela não é ela. Ah, tu tá serena depois do Outer 4? Falou, gozada. Falou, tchau, meu pai. E o Victor que tá procurando o VOD lá. E meu VOD tem 46 horas. Ele não tá achando nunca. Coitado. Ela tá em live. Tá em live. Tweet. Barra linha. Minha exclamação. Aline, aí, ó. Então, curso de paramo. Não tem muito player, né, o Black. Aí fica ruim de matar bastante. Lógico. Tem pouco player. Faça a bola pra comer. Por aí. Ali em cima. Sabe que é uma piranha. Que negócio, hein? Cabelo. Faça a bola. Ah. Aqui, daqui, daqui. Ali, mim. Aqui. Waze, muito obrigada. Eu falo Paulo. Seja muito bem-vindo. Ela tá procurando uma piranha. Tá procurando a sua mãe. Brinks? Ela pira. Brinks? O que que tu disse? O Russo perguntou o que que tu tava procurando. Eu falei que tava procurando uma piranha. Logo, a mãe dele. Brinks? Cor. Peraí. Peraí. Se for, né? Qual o busco e o C20 melhor fone do mundo? A maçã NVIDIA com o E, ô, Matheus. NVIDIA não tem E. Pegou o cara do... Do voz das 46 horas. E aí, Vitor. Tenta apertar o Windows agora. Nunca mais vai acontecer o bugzinho. O Watch F4 já tentou? Não, 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 não. Sai, véi. Paguei, olha essa bala. Vai, vai, vaizinho. Acima do morrinho. Errou a primeira. Acertou a mais difícil. Nice short, bro. Errou. Faz umas duas horas. Eu sei. Mas vai que tu tivesse multado. Tadinho do Vick, véi. O Vick não recebe suficiente pra... Pra te aturar, amor. Recebesse mais, eu ia estar perdendo dinheiro ao invés de estar ganhando. Tá bom. Aí, o que que ia adiantar apostar a vida? Muito obrigada pelo follow. Já falei. Se eu ganhasse mais, ele ganharia mais. Primeiro bootcamp da semana. Não, mentira. Eu joguei segunda. Leandro, é feijão. Muito obrigada pelo follow. Amor, tu divulgou a minha livezinha, foi? Algumas vezes. Arigatou. Na hora que o Phelps gankou, eu tava falando da tua live. Aí, ele gankou. Falei na hora. E eu tava olhando pro lado, eu vou cair mal. Onde é que tu vai cair, amor? Marque. Direito e esquerda. Mais fácil falar o Marque do que direito e esquerda. Realmente. Ah, é que é o que, né? Ah, o cara tomou cheio de... Ele caiu. Tá, ele tava sem capo, sem colete. Tá. Tu atirou nele? Sim, dei muito tiro nele. Fiquei BZ, né? Não saiu o som da tua arma pra mim. Tá louco. 84, no cara. Cara sem capo, sem colete. Eu dei zero? Eu não dei dano àquele cara de DBS? Meu tio não contou. Se tivesse contado, eu tinha no caso. Ele tava... DHS nele ainda. Ai, gente, feliz que eu não jogo de QBZ. Teoricamente, a QBZ, ela tem mais dano que a M4, né? Pelo... Pelo que... Negocinho do... Do stats lá. Bem, que aquilo pode estar desatualizado. Ah, ela tira mais devagar. Engraçada, que pelo som parece que é mais rápido. Era uma questão de ajuste. A pessoa no KBZ parece ter maior velocidade de disparo. Eu acho que ela tem menos velocidade do que a M4. Deixa eu ver aqui. Tem uns... A Clamação Stats. Bota aí no chat. A Clamação Stats. Tem todas as estatísticas do PUBG. Tá bom, amor. Vamos ver. KBZ. Cadê a KBZ? Time to kill. Entendi. É o tempo que... Tá, mas onde é que diz a velocidade por segundo que ela tira? Peraí. Clica na M4. A KBZ tem mais dano por segundo que a M4. Bem mais. Quê? Tem mais que a Beryl? O site deve estar meio errado. Ah, tem uma... Ah. Eu acho que é quanto menos melhor, não é? Ah, é quanto menos melhor. Eu tava pensando em ir a quanto mais, né? É, quanto menos melhor. Ah, faz sentido, faz sentido. Mas o da M4 pra Beryl aqui tá igual no peito. Ah, mas sem... É que tipo, sem capo, sem colete pelo dano... Ó, põe ali no dano. Esse site também é uma merda, véi. Ó. Beryl da M4. A KBZ dá um de dano a mais. A KBZ dando por segundo dela é menor. Vê, vê. Compara a M4 que eu virei ali, rapidão. 41, né? É, 44 é porque, tipo, tu precisa acertar, tipo, 3 tiros pra matar. Então faz sentido isso. Eu acho que faz. Tá 2100. Eu já comprei a M4. Eu já comprei a 1660. Tá de trás. Eu comprei. Ela tava por 2100. E quando eu comprei ela, 2060, tava 2500, por aí. Nessa faixa de preço. Aí eu comprei ela por... EPHS, boa noite, mano. Dinheirinho tá limitado, né? Aí eu tive que comprar ela. Foi aí o que deu pra comprar. Mas tá ótimo. Em vista do que eu tinha... Esse merece não ter esse mod. Bata o cara no galpão do outro lado e dois aqui na esquerda. Ai, tropecei. Amor, eu tô nessa linha porque eu tropecei aqui. Nossa senhora. Só tem mais... Só tem mais um aqui no triplex da frente. Tá ficando já? Ele tá sem nada. Eu também tô. Agora eu tenho. A gente puxa lá pro amigo dele. Eu tô bem já pra puxar. Bora? Bora. Eu só queria... Pô. Peraí, deixa eu pegar esse papo. Não, aqui é ali no 1. Eu vi alguém passar no primeiro andar. Já tá. Já tá aqui. Vou no andar. Não. Não. E aí, Valt, tá atrás, em cima. Tá embaixo. Parece que é embaixo. Tá nos quartos lá da... Tá duro aqui, véi. Vou tá por fora. Segura aí se tiver cura. Não tem. Deixa eu passar. Entrou. Fora. Ele tava com um de... VFPS pra nós ver. Não tem como. Eu marca a FS. Não uso mais MSI. Agora tava duro, vi. O cara que tava full life ficou duro. Mas eu não queria. Não é vergonha, não é vergonha. Fala que eu não ouvi ele passar da porta pra lá. É bom, né? O fone não tava no máximo, na real. Temperatura eu não uso nada, Léo. Eu só vejo FPS pela Steam mesmo. Temperatura eu nem vejo mais porque... Todos os testes que eu já fiz, temperatura fica suave. Preciso mais ver, tá ligado? MSI, ele laga o jogo e ainda buga. Fica crashando. Então eu não uso mais. Vejo FPS pela Steam. Eu também. Ele crasha direto o jogo. MSI é uma merda. Bagulho mal feito da porra. Ah, ele era muito bom antigamente. Não sei o que. Não. Eu passei, errei. 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 Não. A gente vai, sem dúvida, ser os primeiros a cair. Não gosto nem um pouco dessa música, não sei o que eu passei, errei. Um pouco me fudendo. Os cabos pra caralho, ô Russo. Tá canalho. O moço aqui também tá caindo bem. Os dos primeiros, né? Tem um cara junto, hein? É. Olha esse cara aí que tá meio bem. Será que você me cruze, hein? Nossa, eu pra ver. Os dois ali no meu ping. Caiu mais. Caiu, caiu, não, mano. Discaiu, não. Voltou pra cima. Voltou pra cima. É, voltou pro céu. Moleque bobo, cara. Morou pra morrer, porque ele pegou um coletinho. Ô, porra, cadê o meu coletinho? Ô, cara, aqui na frente, amor. Amor, comigo. Tá aqui na frente. Onde seria eu aqui na frente? Ele acabou de passar aqui. Vem comigo. Aí, no dois? Ah, tava olhando lá pra trás. Da frente, cara. Tá, não morre. Tem me morto. Em kit? Ai. Pegaram a arma dele. Fogar seu abril, na real. Não, não deu só capa, por isso que eu morri. Já tenho. Só que se ele erra esse filho. Já tenho. É biritinho. Fizeram agora. Eu vou te trocar um. Um. Obrigado.